Boa tarde, gente! Tudo bom? Meu nome é Kauan. Eu acabei de me formar aqui em farmácia pela Universidade de São Paulo. E no final da minha graduação, enquanto estava fazendo estágio, eu tive contato com uma nova área, uma nova disciplina, que acabou de surgir e justamente tem trazido junto tanto a parte de exata quanto a parte de biológica que eu vi durante a faculdade. Só para ter uma ideia, quem aqui da plateia, o pessoal que está presente, conhece ou pelo menos já ouviu falar do que é biologia sintética? Levanta a mão, quem já. Boa, legal! Para quem nunca ouviu falar, um conceito rápido e breve sobre biologia sintética é justamente a união de engenharia e biologia para construir sistemas biológicos com novas funções e novos comportamentos. Eu trouxe aqui para falar justamente disso dois especialistas, o professor Rafael Tuba Rocha, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que trabalha diretamente com biologia sintética, e o outro é o professor Marco Antônio Stefano, da Faculdade de Ciência Farmacêutica, aqui da USP, que trabalha com biotecnologia. Para poder entender como que é possível a gente ir engenharia com biologia, eu vou começar explicando como que a gente pode, então, entender uma célula ou um sistema biológico como algo programável. Então, aqui vocês estão vendo, nessa primeira curva azul, que é o aumento do poder de computação, o aumento, o crescimento do nosso poder de computação de forma exponencial, que segue a lei de Muro. Essas duas outras curvas aqui, também, da mesma forma, com comportamento similar, elas exibem como que o nosso poder, tanto de síntese de DNA, como o poder de leitura do código internet, também tem aumentado, dessa mesma forma, a exponencial. Ao mesmo tempo que o custo para fazer isso tem caído drasticamente. Então, esse avanço tem permitido a gente, agora, entender de muito mais profundidade esses processos fundamentais que acontecem nesses sistemas biológicos, de forma que agora a gente consegue enxergar uma célula como um pequeno computador, no sentido de que ela capta sinais, processa e computa essa informação que gera uma resposta. Então, essa capacidade de computação que uma célula ou outro sistema biológico tem, ela é tanto na forma digital, através de valores excretos, como 0,1, sim ou não, liga ou desliga, como até como uma computação analógica, usando valores contínuos. Por exemplo, uma concentração dentro dessa célula. E não é só essa capacidade de computação, mas esses sistemas biológicos também podem armazenar a resposta ou o resultado desse processamento dentro da própria memória interna, que, no caso, para sistemas biológicos, é o próprio DNA ou código genético. Então, se eu tenho agora um sistema como o TELA, de antibactéria ou TELA dos animais, que são capazes de fazer uma computação, incapazes ainda de armazenar a resposta dessa computação dentro de uma própria memória interna, então eu tenho um sistema como um computador que é capaz de fazer uma computação com informações bem complexas. Agora, tendo, percebendo isso, e aí, a gente, aliando esses conceitos e princípios, que já vem sendo trabalhados há muito tempo, por exemplo, da engenharia, e no caso, mais que eu sou da engenharia elétrica, agora a gente está podendo construir e programar programas sintéticos e inserindo nesses novos ambientes. Então, da mesma forma como na engenharia elétrica você tem conceito para a construção de circuitos usando portas lógicas, agora a gente é capaz de construir circuitos genéticos. Ou seja, é possível fazer uma construção na qual você integre os diversos informações que essas células possuem, processando-as em diversas portas lógicas e gerando uma resposta pré-definida e determinada, como você quer. Então, foi justamente a compreensão dessa nova perspectiva que permitiu surgir uma nova área, que é chamada de biologia sintética. Hoje em dia, existem vários grupos cujo intuito, cujo aplicação inicial sempre foi dentro da computação e engenharia, agora se voltando para desenvolver novas teorias, novos métodos e novos programas para entender como que funciona isso melhor. A própria Microsoft tem um grupo de pesquisa dedicado a entender como que funciona essa computação biológica. Hoje em dia, a gente já tem várias ferramentas de aprendizado de máquina para fazer uso dos vastos bancos de dados de informação biológica, tanto para utilizar o uso desses bancos de dados, como para poder agora obter e extrair novas informações deles. Uma outra conclusão, também resultado desse avanço, são próprias máquinas conectuais e células inteligentes, capazes de ter uma intervenção muito mais profunda e discreta dentro do sistema biológico e até mesmo do corpo humano. E essa aplicação é extraordinária quando a gente pensa em aplicações médicas, envolvendo medicina. Outro tipo de construção, usando esses novos avanços, é uma tecnologia chamada agora de DNA origano, onde o próprio polímero de DNA é usado como matéria-prima, como substrato, para a construção de placas de circuito dentro da própria célula. Não só de placas de circuito, mas também estrutura, nano-bioestrutura, que tem função e poder próprio. Para mostrar como é factível e como está o acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de conhecimento, que é muito mais acessível, existe uma competição gigantesca internacional, onde estudantes universitários e estudantes de ensino médio estão convidados a construírem novas máquinas biológicas e competirem entre ensino. Eu participei dessa competição no ano passado e continuo aqui da URSS, porque a gente pegou medalha de ouro nessa competição. Então, é extremamente, já está extremamente acessível. Não é tão mais complicado poder pensar e agora executar a construção de máquinas biológicas usando biologia com déficit. Então, vamos falar um pouco mais das ideias, das inovações que a gente, hoje em dia, tem decidido conquistar. O professor Rafael vai falar um pouco mais agora. Pessoal, então, boa tarde a vocês. Eu sou o professor Rafael, do Brasil da URSS Verão Preto, e eu queria falar para vocês sobre a Botecnologia 2.0, a era da biologia sintética. Se tiver interesse, tem um e-mail aí para contato. Então, vamos lá. O que a gente tem com a biologia sintética? Então, antes eu dou a introdução, mas a minha visão vai um pouco mais romântica. Na verdade, a biologia sintética é isso. Ela é aquele sonho que nós temos desde o fim, como a sociedade, de tentar usar o sistema biológico, as partes biológicas e construir algo novo. Então, desde que a humanidade se juntou, e com a civilização, a gente tem essa ideia. Antigamente, a gente atribuía isso aos deuses, certo? Então, tudo era divindades que podiam fazer isso. Até a nossa literatura evoluiu um pouco mais, e a gente começou a entrar no conceito que talvez a ciência pudesse atuar para construir algo diferente a partir de partes biológicas. Na nossa literatura, a ficção científica é muito vasta nisso, mas hoje em dia a gente vive uma era muito interessante com esse trabalho, porque ele já é factível a construção de genomas inteiros. Como vocês já viram na parte anterior, a questão da genômica, o genoma que controla o servido, aquilo que faz com a célula ser o que ela é. E esse trabalho aqui, representado pelo Craig Venter, um grande pioneiro no campo da biologia sintética, ele é um empresário, na verdade, ele é um cientista que trabalha dentro de uma empresa, assim, ele não fundou. Ele desenvolveu, em 2010, um trabalho que foi a síntese completa de um genoma bacteriano a partir do componente químico. Então, ele utilizou uma técnica muito simples, a partir de pequenos experimentos de DNA, que qualquer um de nós pode comprar por 30, 40, 50 reais, em cima de primary, só que ele fez milhares de experimentos, juntou, utilizando o termo de genoma molecular, e conseguiu criar o genoma inteiro desenhado, adaptado no computador, e implantou isso numa célula receptora. Então, ele criou o que ele chamou de primeira célula controlada por um genoma sintetizado quimicamente, ou seja, um genoma que não veio de uma outra célula, ele veio de uma síntese química. Isso já foi em 2010, olha que já faz o treino, mas ele foi muito criticado porque, na verdade, ele co-criou um genoma que já era disponível, que já era conhecida a sequência, e apenas sintetizou quimicamente. Então, os criacionistas da época teriam ficado e falaram que não criou uma célula, mas somente fez uma reação química para controlar uma célula, como se fosse pouca. Muito bem, instigado por esse tipo de crítica, em 2016, ou seja, faz dois anos, ele publicou um segundo trabalho, que é um dos trabalhos mais impactantes na nossa área, que foi o desenho do genoma bacteriano. O que é que ele fez por desenho? Você sabe que hoje nós vivemos na era do Vigdeira, e nós temos acesso a uma série de genomas, não-senomas, homoestatos, erotonicídios, e de uma outra estrutura de minério de espécie. O que ele fez foi, a partir de um nome bacteriano conhecido, o que ele fez uma experimentação bem pesada, ele identificou qual seria o gene essencial para a vida desse organismo e criou um novo organismo com a metade do genoma do anterior. E ele criou, então, o primeiro Frankenstein, realmente, feito pela ciência, a ciência moderna, a nossa ciência. Então, hoje, é possível você criar uma célula, obviamente, se você tiver alguns milhões de dólares na sua conta, você consegue criar uma célula a partir de sequência que você trabalha no computador, no campo que nós chamamos de bioinformática. Certo? Então, percebam o potencial que nós temos hoje para conseguir criar organismo vivo. Já existe tecnologia, ainda é cara, mas já já existe. E aí, a gente pensa que tudo o que a gente faz com tecnologia, dentro da insulina, há uma série de produção a secos, a gente faz com sistemas naturais. Isolar um conforto, isolar uma bactéria. Imagina o que a gente pode fazer agora aplicando a biologia sintética em uma empresa para construir a nova, novas ferramentas de tecnologia. Então, só para dar um exemplo, essas 22 companhias, na primeira metade de 2017, elas encadaram, juntas, meio bilhão de dólares para fazer pesquisa entre a tecnologia e a tecnologia sintética. Hoje em dia, se você falar de tecnologia e não falar em tecnologia sintética, você está uma década atrás. Então, a gente, no Brasil, como a gente está atrás, a gente já está algumas décadas atrás, mas a gente está mudando isso, o Marco vai falar um pouco sobre isso, e a ideia é que um dia o Brasil, com esse potencial que a gente tem e universidade, se consiga entrar também nesse campo e competir com o pessoal lá fora. duas empresas, eu vou contar para vocês o caso. A primeira empresa, chamada Labidinhos, uma empresa que está em Londres, eles desenvolveram uma empresa especial chamada EVA, que é um experimentalista. Então, essa máquina, esse computador, controla uma plataforma de experimentação automatizada e faz experimentos de biologia, como eu faço, como o Caôr apresentou pouco no mercado dele. E aprende pela experimentação e usa isso na sua experiência especial. Então, o que esses caras querem, além de acabar com o emprego dos biólogos, biocintos, etc., é gerar uma AI que aprenda biologia muito mais rápido do que o nosso científico. Imagina o potencial disso. E eles já arrecadaram 3,6 bilhões de dólares para fazer isso. Uma outra empresa muito interessante, essa agora está em Paris, que é a Eligon, que era feito, trabalha com os novos antibióticos. Então, a ideia deles é utilizar células-replagam visual programadas para criar novas plataformas terapêuticas. Vocês deveriam saber que daqui a 30 anos, o que mais vai matar o ser humano vão ser bactérias resistentes à droga. Isso é um fato. Então, o que eles estão fazendo já, antecipando, e para isso já conseguiram aproximadamente 20 milhões de dólares, é criar uma nova plataforma de terapia baseada em biologia sintética. Então, para dar um exemplo para vocês, o que a gente vem fazendo aqui, como a gente tenta abordar isso aqui no Brasil, com um pouco de dúvida que a gente trabalha com biologia sintética, cada vez a criança vai crescer, é tentar, como é que o reprograma, Marcelo? Não é uma tarefa fácil, de simplesmente a computação. Então, o que a gente tenta trabalhar é com a complexidade. Isso aqui não é uma rede social, isso aqui é uma rede de regulação gênica em bactéria e colin. A bactéria é uma de outra que a gente usa. Isso aqui é apenas uma das camadas de complexidade que você tem que lidar se você pensar em um programa de célula. A gente deve ter umas 10 camadas da mídia para trabalhar. E aí, pensando essa camada de complexidade, o 20% do laboratório para a gente trabalhar com essa engenharia é, por um lado, criar novas plataformas computacionais que lhe permitam construir setores novos em transição dos trabalhos publicados, essa rede tem que referência no campo, onde nós criamos um algoritmo genético que tenta criar componentes biológicos a partir de uma matemática relativamente simples. Então, a gente cria um só, você cria um modelo e ele tenta evoluir no computador uma sequência de DNA com a evolução faz milímetros de âmbito. Então, o computador consegue copular isso em nanosegundos e a evolução demora gerações para conseguir chegar em um produto. O que a gente provou nesse trabalho é que, se é possível, você criar novos elementos biológicos funcionais utilizando um programa de computador. A segunda parte que a gente tenta construir no laboratório é decifrar essa complexidade. Então, a gente entende que a biologia é muito complexa. E o biólogo, ele tem uma abordagem muito reducionista, quebra uma partinha e vê como ela funciona. Arranca, a parte da aranha e vê que ela continua andando. O que a gente nos faz na biologia sintética é reconstruir o sistema biológico de uma maneira bacteriana para tentar entender como é a complexidade. Se eu entendo a complexidade, eu posso criar coisas complexas. Se eu não entendo, eu só posso brincar um pouco com ela. Então, essa é a diferença entre usar a biologia e construir com a biologia. E aí, para dar um último exemplo final, para quem estiver interessado na parte do empreendedorismo, vocês sabem que a gente tem vários lugares que fazem a questão da incubação de empresa, mas lá no Super em Ribeirão, a gente está muito interessado em parceria com a universidade em abrir os espaços para implementar novas startups no ramo da biologia sintética, tentando criar uma base de ocupamento de laboratório, porque a biologia sintética é cara, e o mais caro delas é o instrumento inicial. Então, a gente não consegue principalmente com o computador. Então, a nossa ideia com o Super é, nos próximos dois anos, talvez, ter um laboratório de entrada de biologia sintética onde um potencial empreendedor com uma ideia tenha o suporte e a maquinaria, possa aplicar um fomento, ter muitos fomento no site de São Paulo para isso, e possa desenvolver, então, um novo produto tecnológico com base em biologia sintética para diversas soluções que o nosso país ainda tem, problemas que o nosso país ainda tem. E aí, eu só queria agradecer, então, no grupo de pesquisa, a todos os órgãos de fomento que me dão dinheiro para fazer o seu presidente pai, ao pessoal dos estudantes do laboratório, deixar o meu contato, e aí, passar, então, para o meu colega, o professor Marco Antônio. Boa tarde a todos. Vocês viram o conceito da biologia sintética, vocês viram a construção da biologia sintética, e eu falo a sua aplicação na área farmacêutica agora, que é a coisa mais importante que nós temos. O que está acontecendo de fato no novo? Quantos bilhões estão sendo gastos para desenvolver produtos farmacêuticos novos? o quanto é o orçamento da indústria farmacêutica hoje? Para vocês terem ideia, o orçamento mundial farmacêutico hoje, ano passado, chegou a 1 milhão de dólares. Vocês conseguem imaginar o que é 1 milhão de dólares? Acho que o máximo que eu tive no meu bolso foi 1 mil dólares. A gente nunca, como professor, nunca ia ter de nada que isso. então, é muito dinheiro que a indústria farmacêutica libera. Se você pensar que hoje, pelo menos 25% desse interminhão são medicamentos falsificados, você vê que 250 bilhões são em medicamentos falsificados. E o que as empresas estão fazendo para escapar desse prejuízo em medicamentos? E as novas doenças que estão surgindo, cada dia surge um tipo do novo tipo de câncer, bactérias muito resistentes como o professor Rafael falou, doenças deliberativas que até há 25 anos atrás já estavam tendo a doença sem ir e hoje sabem que são doenças ou de fundo genético ou de fundo genético associado ao ambiente. E o que está acontecendo? Então, tem uma coisa que a gente fala de tamanho. O que é o tamanho? O quanto nós podemos trabalhar com isso? O quanto nós podemos desenvolver com isso? Isso aqui vocês entendem melhor do que eu, né? 20 e bytes. Com, off, logo 2 elevando a 8 igual a 256 track tags que você consegue gerar funções, você consegue gerar programações e você consegue trabalhar. Mas qual é o trabalho com o 4 genéticos, são 4 bases, mecanina, ganina, ciclosina, redogina, que pode ser recomendado em N tamanho? Eu tenho esse mito. Aqui? Vamos um pouquinho, né? esse N, porque a gente não sabe se o código genético pode gerar facilmente para 155 extra partes de informação. A gente não sabe o tamanho do código genético do que ele pode gerar. E muito mais, esse código genético pode ser diferenciado pelo meio ambiente. O ambiente pode modificar, pode fazer variações nesse código genético. Quando eu trabalho, como eu vi, uma célula se dividindo, eu tenho milhares de enzimas sendo produzidas, eu tenho milhares de substâncias sendo processadas e metidas como consumidas. E isso é em segundos. Isso é em milésimos de segundos. Nenhuma célula se multiplica tão rapidamente, mas o seu metabolismo, a quantidade de energia, a quantidade de produtos que são produzidos, é enorme. eu tenho que pensar que cada proteína existente dentro de uma célula veio de um código genético. Lipídio não é vetrova de um código genético, mas a enzima que vai modificar aquele lipídio, que vai deixar aquele lipídio ou aquele carboidrato em condições de ser defavorizado, essa enzima veio de um processo de DNA, de construção de DNA. Então, hoje, só para vocês terem ideia, eu não posso falar longe porque seria propaganda, as duas grandes empresas para a C838 criaram células, eles traem a célula cancerígena no seu organismo, reprogramam essa célula, inserem você novamente através de vitaminas da biologia sintética, de modo que todas essas células vão reconhecer as outras células cancerígenas para você. Sabe quanto custa o tratamento? Um milhão e meio de dólares. Para cada pessoa que quer ser tratada. muito dinheiro para um tratamento. Você acha que isso vai chegar no SUS? Não, não é? Muito bem. Essa é a célula. Também trabalha, quando a gente vê como é do DNA até a proteína, que a gente vê o número de células que a gente vê que a gente vê todas as janelas que existe dentro dela, núcleo, complexo de longe, ribossomas, complexo de... E dentro desse núcleo está a informação genética que está dentro do seu cromossoma, né? E esse cromossoma, ele tem quilômetros, quilômetros de extensão, e ali está a inflamação da fronte dos seus olhos, das doenças que você dá para a dor, de tudo aquilo que você está dentro do seu organismo que vai caracterizar você como o único indivíduo da sociedade. Inclusive, dizem alguns psiquiatras, médicos, investigadores, que a certa solidariedade também está dentro do código genético. Eu não sei, não é a minha especialidade disso. Mas, ao sintetizar uma proteína, baseada no código genético, eu vou formar o chamado DNA mensageiro. Esse DNA que vai dar a produção do DNA mensageiro que vai levar a síntese de uma proteína. Ora, esse trecho da formação do RNA mensageiro e dessa modificação desse RNA mensageiro com capacidade de formar proteína de si só, ela é hoje chamada de tecnologia 2.0. Porque eu não preciso mais da célula para sintetizar isso. Eu não preciso mais de célula viva fazendo isso constantemente. eu posso ter essa parte isolada o DNA o RNA mensageiro o RNA sintetizase que é uma enzima mais o ribosoma celular fazendo essa síntese e fazendo a proteína que eu desejo. E essa proteína ela pode ser um biofarma pode ser uma vacina. Nós estamos tendo a febre amarela no Brasil que estudo em nossos órgãos de saúde. A vacinação de febre amarela tem que ter acontecido em outubro do ano passado. Sabe por quê? Porque chegou a janeiro dezembro as pessoas saíram de férias foram para áreas contaminadas e trouxeram para os estiverem sempre essa contaminação. 81 casos de morte é um absurdo. É falha de saúde pública. Não posso falar isso. É melhor ficar quieto. mas as pessoas só pensam no imediato daquilo que está acontecendo nesse momento. A previsão quer dizer saber que aquela coisa vai acontecer e não fazer nada é absurdo. Vocês estão vendo não sei se vocês ouviram no Jornal hoje hoje é o último dia do campanho de vacinação que impede a viajar do carnaval para a área de indênita. É absurdo. Cinco pessoas já morrendo na cidade de São Paulo por conta da vacina. É normal. Está dentro da expectativa. 32 pessoas para cada 10 milhões de vacinados vão morrer. É isso que se torna uma vacina viva com o vírus modificado. Eu não preciso mais ser vacinado em dia de dia. Eu posso ter vacinas muito mais seguras. Eu posso ter vacinas feitas na síntese de proteína sem célula. Eu não vou precisar mais de célula? Vou. Mas eu não vou precisar da célula nitrogênese. Eu não vou precisar modificar essas células genéticas mesmo. Eu posso trabalhar com qualquer célula. Eu posso trabalhar com uma levedura. Eu posso trabalhar com uma bactéria. Ou posso trabalhar com a chamada célula de uma míntara ou a chamada célula eutariônica. Pode fazer a chamada glifosilação ou mecanismos tradicionais. Eu rompo essa célula e trabalho apenas no extrato da célula, internamente no extrato dela. O que eu preciso dentro desse extrato é RNA-sintetase e o ribossoma. Eu não preciso de mais nada. E o que era um compartimento de cada célula possa ser um único compartimento. A produtividade é enorme. A quantidade possível produzir é enorme. E sabe o que eu faço na lei de segurança? Isso. Eu não trabalho mais com a análise geneticamente modificada. Eu não trabalho mais com o nervado geneticamente modificado. eu trabalho com proteínas humanas ou proteínas animal ou qualquer outra coisa que eu tira desenvolver. Quais são as aplicações então desse sistema cell-free? Vacina. Eu poderia ter vacinas muito mais seguras com proteínas recodelantes ou quiméricos de várias proteínas do mesmo vírus. O que é quiméricos? É pegar diversos receptores do mesmo vírus e comprar muito contigo. biofármacos. Meu laboratório está desenvolvendo o projeto com o biofármaco. Não posso falar porque eu segui o inicial. Enquanto os colegas lá fora conseguiram 500 milhões de dólares, alguma coisa se fez, até agora só conseguiu 350 mil dólares para desenvolver uma vacina e desenvolver um biofármaco. Biofármaco para câncer. Monoclonal eu posso desenvolver por essa área. eu posso fazer o monoclonal quimérico, monoclonal associado à quimiterápica. Produz a toxicidade, aumenta a eficiência desse quimiterápico. Isso já está no mercado. Biofármaco, Eu não posso falar o nome, eu não podia falar o nome, mas isso é uma grande empresa que já está com um produto no mercado, um hormônio de crescimento para doença para a terapia de crescimento. Forse e self-review. E qual é a grande vantagem desse sistema? Tem barreira para o acesso de produtos. Quando eu trabalho com a biotecnologia comum, a biotecnologia atual, muitas vezes a proteína está em confusão lá dentro da célula, eu preciso destruir essa célula para tirar a proteína, fazer o reforme nela, fazer a reconstrução nela e aí então para ter acesso ao produto. Produtos em condição de solubilidade, ele já sai solúvel, porque o sistema já é acordo. Isso é uma ameaça de produtividade de 100mg por inédio. Um trabalho recente conseguiu 300mg por inédio. Isso quer dizer que num reator de 100mg eu consigo 10kg de proteína. Ora, se eu pensar que uma vacina varia de 30mg a 50mg, da quantidade, eu consigo atirar praticamente 5 milhões, 6 milhões de doses de vacina em 48 horas. A principalidade do sistema catalítico, ou seja, todo sistema de construção da proteína é controlável, ele é simples do que trabalhar com uma célula. Há foco no sistema metabólico, ou seja, 75% da proteína que vai ser produzida no sistema cell-free é derivado do DNA que você colocar no celular dentro. Por quê? Não existe mais comunicação celular, eu não preciso mais fazer proteína para o metabolismo do celular. O ribossoma faz apenas a minha proteína. Efeito de toxicidade reduzido, eu não tenho tóxico mais, eu não tenho efeito metabólico tóxico, porque eu não tenho mais célula, eu não tenho célula viva trabalhando no meio. Influência direta do complexo reacional, ou seja, 75% está funcionando ali que o sistema é o meu complexo funcional. Existe desvotagem? Nada é perfeito. Nada consigo fazer perfeição. É muito difícil construir um DNA sem ser linear ou plasmídeo que você serve no sistema cell-free. Produtividade, apesar da probabilidade ser muito alta, 100mg, 300mg no IEL, o custo é 800% mais caro do sistema comum. Hoje, isso se equilibra pela produtividade. Se eu conseguir alcançar 100mg por M.I., não é viável a produtividade disso. Escalonamento, foi escalonado até 100 litros. Eu não preciso mais de reatores de 90 mil litros, 120 mil litros. 100 litros é o suficiente. Custo do processo muito elevado. E registro, isso não é um órgão regulamentador. Eu tenho uma Anvisa que regulamenta no Instituto de Dias Humanos e o Ministério de Dias Humanos que regulamenta medicamentos de uso veterinário. O registro é pela via completa. Eu não posso entrar pela via de comparabilidade. Eu não posso reduzir o tamanho dos testes que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer testes não-clínicos, que são chamados pré-clínicos, ou não-clínicos e pré-clínicos, e eu tenho que fazer os testes clínicos de ser humano com o teste completo, porque encarece bastante o desenvolvimento dessa tecnologia. aplicação em diagnóstico também é outra área que tem grande propósito de aplicação farmacêutica. Bom, gente, era isso que eu tenho para falar para vocês, essa aplicação da biologia sem técnico no campo farmacêutico. Obrigado. Agora a gente vai estar disponível para perguntas e esclarecimentos que qualquer pessoa tenha aí na plateia. E depois aqui, se o pessoal quiser, vai estar acontecendo agora um workshop sobre o IGEM. Vai começar agora, às 20h30. Depois eu vou para lá para ajudar o pessoal a conduzir a atividade do workshop para mostrar mais ou menos como que é a dinâmica da construção de um time para participar dessa composição, como que é a construção de circuitos, como que é o circuito genético em si. A gente vai fazer algumas dinâmicas lá e todos vocês estão convidados a dar uma passada e participar. Oi, aqui. Eu sou formada em engenharia elétrica e eu queria saber como alguém como eu com uma formação parecida ou que faz em 75 séculos pode aprender mais sobre essa área. Justamente por ser algo tão recente que a maioria do pessoal que está em questão de essa área são físicos, são engenheiros, são pessoas que não têm uma formação em biologia. então a própria questão de agora aplicar principalmente quando eu mostro um circuito genético, ele é extremamente similar a um circuito elétrico e é baseado na construção e no princípio da engenharia elétrica. Então, se você pensar em lógica bobeana e portas lógicas, já esse fundamento, você agora só tentar aprender, por exemplo, o mecanismo, essa parte de biologia molecular, seria o primeiro que bem atrás, para agora se aplicar o que você já sabe de engenharia e isso. para construir um novo sistema biológico, ok, como você funciona biológico, mas agora para montar um circuito, eu preciso disso, eu já sei que são portas lógicas, eu já sei que é uma lógica boeliana, isso fica muito mais fácil. A parte de biologia molecular a gente pega muito rápido, dá para você compartilhar num vídeo pequeno como o Marco Stefano apresentou. Então, eu acho que você já tem a maior de 60, 80% do que precisa você já tem. Agora, só aprender a parte de biologia molecular e já o que a gente estava no saído antes. Só completando aqui, a participação do engenheiro e do matemático é justamente daquilo que nós contemos, a lógica. Eu, por exemplo, minha formação é, sou médico veterinário, não é nem farmacêutico professor, mas eu trabalho muito na indústria do farmacêutico humana e determinada pela experiência. Se vocês botarem meu nome no Google, vai aparecer uma experiência lá. Mas, assim, a lógica mais oferece. Então, a minha maior dificuldade em gerar produtos é fazer essa lógica. E fazer com que essa lógica funcione com rapidez. Então, o sistema operacional que eu trabalho, o sistema lógico profissional que eu trabalho, então, tudo isso é muito importante montar uma equipe para trabalhar com a biologia científica. eu queria saber também aonde eu tenho que para utilizar alguma coisa que eu tenho mais de ciclo. Para você começar, se você pudesse saber como eu vou sair daqui, passar um pouco. então, como o Calma estava comentando, seria de dois níveis. O primeiro nível seria se entender biologia molecular. Então, se você entrar no Google, você vai se apropriar, você fala que a regulação gênica é uma linguagem muito acessível. Ele mostra como esse vídeo do Tomás Contoni está explicando a proteína faz isso, tal e tal. Quando você pensa em programar um circuito eletrônico, você tem que pensar que ele é diferente do circuito celular. O circuito eletrônico, ele caminha em cabo, então, você sabe onde tem o circuito eletrônico. No circuito celular, você tem difusão de componente. Então, você tem que pensar no ruído, tem que pensar na regulação cruzada. Então, tem uma maneira de você ver a célula com um pouco diferente do circuito. Às vezes, quando você planejar um circuito somente baseado no circuito eletrônico, o circuito não funciona na célula porque a célula processa a informação de uma maneira diferente. Então, tem a questão de você saber o básico da doença molecular e tem a questão prática. Como é que eu faço no laboratório uma clonagem e coloco um gene de uma planta numa bactéria numa sacramência. Essas equipes, seja para competição, seja nas empresas que trabalham em melodia sintética, geralmente, elas têm que ser muito disciplinados. Não adianta, não tem profissional consigo fazer tudo. Então, você junta um bom biotímico, um bom cientista de computação e, às vezes, até, sei lá, um bom administrador de empresa, você tem o que você precisa para ter uma boa equipe para poder fazer um produto. Porque o biotímico, com experiência de biologia molecular, ele vai saber como pegar a célula, tratar da pintaria, colonar o gene, fazer o transgênio, digamos assim. E o engenheiro em sistema, ele vai precisar pensar no que ele precisa fazer. Então, você precisa ter uma equipe que tenha mais de 50% de conhecimento. Mas, para você começar a entender, tem um tutorial, tem um livro que você pode pegar, um capítulo específico, regulação gênica, de tradução de biologia molecular que você lê, em uma semana, você começa a ver as básicas para entender o que você precisa de biologia, não precisa saber biologia inteira. Quem trabalha é biologia molecular. Então, assim, são 50 páginas de um deluso de graduação de biologia, digamos assim, com algo da vida. E mais tutorial que você conseguir tirar na internet. Então, começar é fácil. E, para ter mais contato com isso, para quem está aqui em São Paulo, existem clubes de biologia sintética da USP, que reúne bastante gente envolvida, engajada, apresentando seminários e oferece formas de conhecer mais. E até, a gente tem uma outra forma, é isso também, os próprios times que participam dessa competição. Aqui na USP a gente também tem time, em Ribeirão a gente tem, então existem outros times em alguns outros estados que estão sendo no Brasil. Em termos de uma instrução mais formal, por exemplo, em biologia sintética, existe no YouTube um curso completo dado pelo MT sobre biologia sintética. E aí, eles explicam dentro de equações diferenciais para o entendimento de como funciona a arquitetura biológica até a construção desses circuitos. É um curso fechado, bem mais formal, tem tradução em biologia sintética, mas o professor está aí hoje. Eu vou ensinar a pergunta da Bela. Eu sei que na USP tem a pós-graduação em biologia informática, é uma boa maneira de tentar alimentar nesse mundo, esse estudo? Acontece assim, na verdade, o mais importante do que a pós-graduação é o grupo de estudos que você escolhe. Então, no Brasil, o sistema está muito pouco representado na área de biologia sintética, porque ela é uma ciência nova, e as pessoas que fizeram isso, ela nasceu faz uns 15 anos e se consolidou há menos de 10 anos, 7 anos, que ela foi consolidada. Quando tem mais das empresas que você encontra, elas são empresas que têm 5 anos, não tem mais de mercado. E quando as pessoas que estavam na academia, na Europa, nos Estados Unidos, que não tiveram saber que era acadêmica, foram para fazer empreendedorismo, e aí começaram a fazer empreendedorismo. Então, no Brasil, a gente tem um ou outro laboratório que faz a parte de pesquisa, formalmente, com publicação, e isso depende um pouco da forma de educação. E tem vários times. Então, em São Paulo, eu acho que tem três times do AIDIN, que ele é levado mais para os estudantes do que por uma comunicação formal de professor, professor que é o especialista nítico. E depois tem, ou seja, tem grupos que tentam começar, mas ele é um mudança de paradigma. Não é de repente você trabalhar com biologia molecular, como o... Eu trabalhava há muito tempo e dizer, agora eu vou virar biólogo sintético. Não, não é isso. A maneira de pensar é diferente, a organização é diferente, os padrões de que você utiliza de construção são bem diferentes. Então, por exemplo, no nosso caso, que o Cauã estava interessado em ir para o nosso laboratório, a gente tem orientando-os por um programa de bioquímica e uma biologia celular. Mas o que junta eles é o laboratório, porque a gente trabalha na parte de biologia sintética. Então, o que a gente usa no programa de pré-graduação é pela afinidade do pesquisador. Então, às vezes o estudante quer aprender bioinformática e trabalhar com a biologia sintética. Ele faz a prova de uma bioinformática, mas vem para um laboratório de biologia sintética. Então, tem que olhar direitinho os grupos. Não tem muitos grupos no Brasil. Isso eu posso garantir que façam realmente. só que você perguntou da bioinformática. Não sei se é um bom começo, porque a própria bioinformática está dividida em vários. Você tem bioinformática desde a área epidemiologia, que faz controle de doenças através do controle computacional até estruturação de genes. Ou até pesquisa de genes defeituosos que vai fazer controle de uma doença. Então, como o professor Rafael falou, é o grupo que você vai trabalhar. Então, o que você quer trabalhar? É com a genética, com a construção gênica para a produção de um fármaco, de uma proteína ou de alguma coisa. Então, você tem que procurar um grupo mais voltado para bioquímica que use a bioinformática como ferramenta, não como atividade física. Tá bom? Obrigada. Mais alguma pergunta? Então, a minha realidade é bem parecida com a Belos. eu tenho formação de administração e fiz mestrado e doutorado em engenharia da produção. E aqui no Brasil, como você acaba pesquisando o que os professores querem, eu fiz o meu mestrado e doutorado na área de bioinformática. Só que a minha dificuldade é essa, eu não tenho domínio, não sei nada da biologia, entende? fiz o meu doutorado e fiz o meu doutorado na área de genes, genes defeituosos de câncer, mas eu tenho a parte lógica. Então, assim, eu estava pensando porque eu quero crescer nessa área e até cheguei a cogitar a possibilidade de fazer medicina. Então, assim, até eu gostaria mesmo, eu estou meio desnorteada, assim, sabe? Porque eu já terminei meu doutorado, já sou professora, mas, assim, eu queria uma orientação no sentido que isso aqui... Olha, eu vou dar uma... Está faltando pessoas com a sua formação. Existe uma falta enorme de pessoas que têm capacidade de conhecer o mínimo de biologia, com a capacidade de ferramentas administrativas e com a capacidade de gestão. A própria indústria farmacêutica sente falta de pessoas como você. Ah, então me... Entendeu? Me coloque nesses lugares, então. Então... Porque está faltando, pessoal, porque não é só partida... Eu não sou... Eu não sou engenheiro, eu não sou biólogo, eu não sou técnico. Tem alguém que tem que fazer a gestão disso tudo. Eu também concordo. E não tem ninguém no Brasil especialista em gestão de bioprocesso. São poucas. Ah, eu... Vou querer, então... Pode procurar na USP. Ah, eu vou até procurar, então. Pode procurar que a gente conversa melhor. Porque eu recebo muitos contatos do exterior para me publicar e, assim, eu já tenho um... Eu já sou concursada aqui no Brasil, então eu estou meio, assim, não sei que viés que eu vou seguir. Entendem? Falta gente. Apesar de... Eu tenho uma disciplina de gestão em biotecnologia, que justamente falo isso. Está faltando gente fazer a gestão. Às vezes tem dinheiro e gastam dinheiro em coisas desproporcionais, coisas que não vão levar a lugar nenhum. E está faltando pessoas que façam essa gestão, que tragam essas ferramentas administrativas que nos ajudem a fazer uma melhor gestão do dinheiro, uma melhor gestão dos projetos, uma melhor gestão das pessoas, que é fundamental. porque o ego na nossa área é uma coisa fora do... Isso é um dos problemas que às vezes eu penso em sair da academia também. A gente tem espaço, acho que mais uma perguntinha rápida. Não? Mais ninguém? Ah, então... Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Qualquer coisa, se alguém tiver mais interesse, quiser perguntar individualmente para algum de nós, alguma coisa, fiquem à vontade. A gente vai estar aqui mais um tempinho, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.